E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa série Zia Maravilhosa de The Universe E se vocês gostaram dessa série, por favor, esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, jogar para os seus amigos E como a gente pode ver, meus amigos, os aliens chegaram No último episódio eles apareceram e no último episódio eles encheram meu saco Eu tentei enrolar eles o máximo possível, mas ao que tu te indica, agora não vai ter como enrolar mais Agora é guerra E com isso hoje a gente vai ter que não só enfrentar esses caras aí que estão orbitando o nosso planeta como a gente pode ver Mas também eu vou ter que dar um jeito de desenvolver as tecnologias e acelerar um bocado a situação Para a gente conseguir chegar o mais rápido possível na era do espaço Porque aí eu imagino que a gente fica de igual para igual com esses aliens aí, né? Quem sabe até mesmo o jogo não vire, inclusive Mas enfim, vai rolar um ataque alienígena daqui a pouco, daqui 8 minutos mais ou menos E o que eu vou tentar fazer para me preparar para isso é o seguinte, tá? Primeira coisa, na verdade, hoje é o dia do militarismo, tá? No último episódio a gente fez uma expansão econômica a níveis astronômicos E isso é muito perceptível quando a gente olha os gráficos Todos eles subindo Os únicos que não subiram de fato foram alguns gráficos em relação a, por exemplo, aço Que é algo que eu preciso muito para a construção agora Começou a sobrar um pouco mais Combustível eu tenho que começar a produzir também Porque, enfim, ao que tudo indica agora a gente está realmente usando aí Os combustíveis para rodar, por exemplo, carro Que já está atualizado, inclusive algumas garagens Como a gente pode ver aqui, inclusive E dá para ver que a gente não tem carro nenhum rodando, inclusive, né? A gente está com zero carros aí Na verdade, se eu despausar o jogo vocês vão ver que está todo mundo a pé Por quê? Porque não tem combustível Então a gente vai ter que fazer esse combustível rápido, né? Porque sem isso daí a nossa economia colapsa Isso eu garanto para vocês, tá? Eu também já vou aproveitar e vou fazer uma cabana de entregador Algumas cabanas de entregador a mais Para a gente conseguir fazer a logística um pouco mais rápido, né? Porque eu estava vendo, por exemplo, que estava faltando energia Na verdade não estava faltando energia Estava faltando gás para produzir energia E ficou muito tempo parado as usinas por causa disso Mas o ponto principal aqui é a gente fazer delegacias e bases militares, tá? E é o que eu vou fazer agora Vou espalhar algumas polícias pela nossa região aqui, pela nossa cidade Para diminuir o crime Que está meio alto Ele subiu de uma vez Então a gente tem que combater isso Não pode ficar subindo muito Senão a gente perde a ordem E aí colapsa tudo E além disso também a gente vai fazer Quartéis Angar de tanque E heliportos A gente vai militarizar a nossa nação agora, tá? Eu consegui pelo menos uns dois de cada aí Delegacia o suficiente para acabar com o crime Vou fazer isso agora, tá? Os quartéis, tanques e tudo mais Vão ficar mais no subúrbio, né? Porque não tem muito espaço no centro Mas as delegacias eu vou tentar colocar mais no meio E pronto! Já fiz aqui duas bases militares completas Cada uma com um batalhão de tanque, helicóptero E um quartel que provavelmente é infantaria Fiz também as estruturas para a manutenção deles E eu já estiquei um pouco mais E fiz também minas de ferro Que eu estou precisando E aí eu peguei basicamente as idas de ferro Nas montanhas próximas Todas elas ficam em montanhas, né? Então eu peguei aqui, ó Como a gente pode ver nessa região aqui Aqui também, ó A gente está extraindo Aqui na frente também Já estou começando a extrair um pouco mais Nessa parte aqui E aí, meu amigão A gente vai começar a ir muito longe Para conseguir recurso Dá para ver as estradas, né? Que foram construídas aqui justamente Para a gente chegar nos locais que a gente precisa Para extrair os ferros, né? Além disso também Eu tive que fazer estrutura Para sustentar essas estruturas, né? Essas minas e tudo mais Então eu tive que fazer corpo bombeiro Tive que fazer o cabaninho de engenheiro E tudo mais Se não colapse e tudo, né? Mas agora eu vou esperar isso tudo ficar pronto Vou dar uma prioridade bem grande Nas estruturas militares principalmente Porque eu preciso delas prontas para já Eu não sei se vai adiantar alguma coisa Mas o que eu sei É que essa base militar que eu fiz Nessa parte aqui Que está basicamente na fronteira Com um das outras cidades Que estão aqui do ladinho da gente Inclusive foi a primeira a surgir Se não foi a primeira foi a segunda Foi bem depois Ela provavelmente vai me atacar Ela me odeia Por que que ela me odeia? Ela está agressiva Porque eu construí uma porrada de coisa Na fronteira dela, né? Basicamente ela é a cidade mais próxima Do centro da nossa cidade Olha que o centro aqui, meu amigo Olha o cepa dos prédios aqui, né? Então não tinha muito como eu impedir O meu avanço Pro lado de cá a gente tem uma cadeia de montanha Pro lado de cá a gente tem uma cadeia de montanha Pro outro lado aqui a gente tem um oceano gigantesco E pro lado de cá é muito longe do centro, né? Onde a gente está indo lá no ermo Para conseguir ferro Então, é, meu amigo Faz a boa aí para nós E aguenta o tranco Porque a gente está chegando Ah, e outra coisa Preciso de refinarias de combustível Então, para garantir isso daí Eu já construí três refinarias Duas aqui e duas lá de cá Cara, na verdade A cidade está tão grande Tão densa Tanta coisa Que é até difícil eu ficar mostrando para você O tanto de coisa que eu estou construindo Porque é tudo numa escala imensa A gente chegou numa era agora Que é tudo numa escala gigante, né? Inclusive, outra coisa que eu vou ter que fazer aqui É os entregadores Que eu ainda não fiz Mas eu já vou fazer pelo menos Mais uns dois ou três deles também E galera Em alguns segundos Vai começar o ataque alienígena Eu vou fazer a única coisa Que eu fui tentando pegar alguns poderes Para ver se algum deles Tinha algum efeito em cima dos alis Não tem Sendo assim Eu vou simplesmente fazer O maior redomo Redoma aqui Domo, enfim Que eu consigo fazer no centro da cidade, tá? Mas está bastante ponto para isso, inclusive Talvez eu consiga fazer até mais alguns Diga-se de passagem Eu consigo mesmo Então eu vou tentar proteger o máximo Que eu consigo Da nossa civilização Com domos Tá? Vou fazer a boa aqui para nós Aqui Porque vai que, né? Vai que Vai que o cara simplesmente Destrói tudo Ainda bem que eu tenho bastante ponto ali Do sacrifício da última Inquisição que fizemos Pena que aqui Aparentemente eu não vou conseguir fazer muita coisa Mas está bom Enfim Vai começar os ataques, tá? Vamos ver o que vai pegar aqui, ó Ele já está vindo aqui com o nosso Com o querido OVNI dele, né? O nosso Quem dera, né? Porque esse OVNI aí na verdade é deles Dá para eu derrubar ele? Ah, você está de brincadeira Oxi A gente conseguiu derrubar o bicho No míssil Cara, você está de zoeira com a minha cara, né? Eu usei mil pontos para fazer esse tanto de redondo Proteger a cidade inteira O cara tem literalmente uma frota espacial imensa Com porta aviões, porta-naves absurdo E manda um OVNI Você está de zoeira com a minha cara Porque eu sou um palhaço, né? Não é possível Mas enfim Não tem problema É bom que eu já sacrifico alguns aqui a mais aqui Para formar uns pontos E o crime já entrou no eixo Inclusive um ponto importante de dizer O crime ele aumentou Não foi porque o povo começou a virar criminosos Na verdade eles começaram a virar criminosos Mas foi por outro motivo Porque fábricas Que foram muitas das coisas que a gente fez no último episódio Todas as fábricas basicamente Geram crime e diminuem felicidade A felicidade está de boa Porque a gente fez todo um projeto de arborização Parques e tudo mais no centro da cidade, né? Desde os primeiros episódios Então não está tendo problema com isso Mas agora A questão do crime começou a ter Mas agora já foi resolvido com as delegacias Delegacias essas que com certeza já estão prontas, né? Pelo menos algumas delas já devem estar prontas com certeza Inclusive uma delas eu acabei de fazer aqui no centro da cidade Agora onde que está, meu amigo? Que nem eu falei É difícil de achar Aqui, ó Está aqui Nem tem gente nenhum Ninguém está trabalhando aqui, né? Mas está lá Inclusive outra coisa A gente tem uma prisão, né? A gente não tem delegacia A gente nunca teve Mas tem prisão E a prisão também está sem ninguém Então, ok Talvez ela agora comece a existir, né? Enfim Vamos esperar o próximo ataque E galera, é o seguinte Enquanto eu estava aqui observando várias coisas Eu nunca estou parado, tá? Quando eu faço esses cortes Porque tem muita coisa acontecendo Eu descobri alguns pontos, tá? Algumas coisinhas aqui Primeira coisa Que eu vou precisar de pegar o mamute E vou precisar de tacar ele aqui no rancho, tá? Por quê? Porque é apenas assim A gente consegue liberar ele Para domesticar, tá? Ao que tudo indica É a mesma coisa da planta, né? Você tem que pegar e colocar ele lá A questão é Será que tem como eu colocar ele, tipo, devagarzinho? Porque não deu muita coisa ali não, né? Deixa eu ver Talvez eu tenha que colocar ele, tipo, assim Deixa eu ver Não Não, ainda não foi, não Mas Aqui existe a opção de domesticar, tá? Aqui existe a opção de domar Porém, ao que tudo indica Eles têm que ir lá para domar, né? Então, enfim Essas fazendas de pecuária aí Vai ser um pouco complicado De qualquer forma Querido criador O mundo está sufocante As árvores quase se foram Bom, calma lá Quase não E temo que somos os culpados por isso É, sei se você tem razão Mas eu também Só que eles não sabem Não entenda mal Amo a indústria Mas tá difícil aproveitar os direitos modernos Enquanto todos ofegam incontrolavelmente Morte lenta e desconfortável Acaba com o humor Mas não é tarde demais Se plantarmos mais árvores Podemos consertar isso Com certeza deve haver um rujo de agosto de florestas E sim, ele tá certo, tá? Tem jeito, realmente Inclusive eu recebo 15 fiéis aqui Muito bom A gente pode fazer isso E isso me traz para um ponto interessante Tá? O que acontece? Dando uma olhada aqui na questão da Da atmosfera A última vez que eu olhei, inclusive A poluição não estava aumentando Ela estava menos 0.2 Isso porque estava menos 12 Uns episódios lá atrás, né? Inclusive, meu Deus do céu Os alas estão atacando aqui, meu querido Calma aí, calma aí, calma aí Deixa eu destruir isso aqui Cadê os bichos? Ai, meu Deus Se bem que as minhas torres de defesa Devem conseguir aniquilar eles Olha isso Eu nem sei onde que eles estão Mas já matamos mais um ali Em algum lugar Cara, cadê? Aqui, daqui, ó Toma Sai daqui Soma daqui Soma daqui Pô, esses caras estão achando Que eles estão na casa da mãe Joana Mas o que acontece? A última vez que eu olhei Estava menos 0.2 Acabei de olhar Estava 0.7 Agora já está 1.2 Está subindo, tipo assim A um nível Absurdo A poluição agora É uma realidade A gente está destruindo o planeta Cara, eu preciso de recuperar Muita coisa Basicamente, os dois pontos principais Para a gente manter Pelo menos a atmosfera viva É floresta e água A água está de boa Até pelo equívoco que pareça O ciclo da água ainda consegue se sustentar Mas floresta não A floresta, a gente realmente Nos últimos episódios Acabamos com ela Inclusive, nesse episódio Nesse início desse episódio A gente já conseguiu comer Quais 5% Então tem 64% Agora eu vou ter que reconstruir florestas A questão é O tanto de floresta Que eu vou conseguir recuperar Vai dar conta do recado? E eu já adianto para vocês Provavelmente não Provavelmente não vai dar certo Provavelmente não vai funcionar A gente até consegue plantar árvore para caralho Vocês podem ver aí Dá para plantar muita coisa e tal Gastar muita coisa Eu vou conseguir fazer a missão Vou conseguir ganhar ali os meus fiéis Muito bom, muito obrigado Mas dá para observar claramente Que ela voltou para 68% Mas 68% é o que estava no início desse episódio Entendeu? Então tipo assim A gente está nas lascado de todo jeito E a poluição Ela continua no mesmo nível Então Eu vou tentar ir reflorestando Mas Vai ser complicado E galera É o seguinte Já voltei aqui de novo Vai ter outro ataque Eu acho que os aliens vão ficar me atacando agora O tempo todo Tá? Inclusive tem um desastre de gafanhotos Que vai nos atacar logo mais E eu imagino que isso vai ser um problema Inclusive esses arvizinhos amarelos Que estão aparecendo Eu estou sempre dando uma olhada Essas áreas infectadas Eu já estou combatendo elas Construindo cemitério em vários pontos Tá? Então eu já estou tentando Dar um jeito nisso daí É muita coisa, né? Então Enfim Até demora construir As bases militares já estão ficando prontas Só não tem o pessoal Para trabalhar nelas Então eu vou ter que aumentar a população Aumentar a população Vai gerar mais poluição Então já dá para ver Para onde vai rumar a situação A poluição inclusive Está aumentando Tá? Está em 1.9 já ali O negócio está sinistro Mas A gente chegou no ponto Da era industrial Onde agora, meu amigo A gente vai ter que decidir Entre o boom industrial Produção e consumo Permite o crescimento Alucinante da indústria Mudança climática? Que mudança climática? Ou Como é que é? Olismo ambiental Energia limpa e conservação Serão priorizadas Sobre os lucros Não acabe como o planeta Em nome do progresso Ao menos Não até que possa sair deles E a gente desbloqueia Os painéis solares Cara, é o seguinte É Acho que é meio nítido aqui Né? O pra Quais são os dois caminhos Que a gente vai trilhar O caminho da conservação Do planeta Ou o caminho da destruição Do planeta Basicamente é isso Isso não quer dizer Que se eu pegar um ou outro Eu não possa destruir Do mesmo jeito Ou conservar, né? Inclusive tem até Algumas opções Pelo incrível que pareça Por exemplo Eu posso produzir Turbinas de vento Eu posso fazer Turbinas de vento Eu posso fazer Em larga escala Inclusive Tão larga escala Que na verdade Eu consigo fazer Basicamente todo O meu consumo de energia Atual ser de fonte renovável Eólica Então Cara Existe esperança Tá? Só pra gente ter noção Inclusive A minha usina de energia Né? Que a gente tem aqui atualmente A usina elétrica Ela produz Ela produz 0.6 De poluição Tá? É... Se eu tirar todas as 3 Que eu tenho atualmente ligadas Eu consigo reduzir A nossa poluição Que tem mais 0.0... Mais 1.9 Pra 0.1 Tá? Então Dá pra reduzir bastante Eu vou fazer isso? Não Porque a poluição Nem começou a subir Ela tá positiva Mas tá lá Tá 0 barra 100 Porque o planeta Ainda tá tancando Tá? Então não tem porque Eu fazer isso não Então cara A economia tá crescendo O progresso tá vindo E eu quero aí ver Quais vão ser os desafios Que esse boom industrial Vai nos trazer, tá? A gente vai pelo caminho difícil Talvez esse aqui Seja o caminho mais Mais lento Né? Mas é o mais seguro A gente vai pelo caminho Mais rápido Mas o mais complicado Talvez seja o caminho Que a gente tá trilhando Na vida real também Aí eu deixo pra vocês Debaterem aí Mas de qualquer forma Eu vou fazer outra coisa também Agora eu tô começando A ter bastante ferro ali Tá? A gente tá começando A ter bastante ferro sobrando E eu acho que já vai dar Pra fazer uma expedição Eu não fiz expedição Até agora galera Porque eu não tenho condição De fazer expedição Já que eu também não tinha Nenhum tipo De ferro Recurso Pra mandar a galera Né? Porque agora custa ferro Os recursos Então tipo É caro Caro pra caralho Né? Mas agora eu tenho Então eu já vou pegar aqui Algumas coisas Já vou mandar ali E já era Eu acho que inclusive Isso aqui ó Do jeito que tá aqui Dá pra mandar um pouquinho mais 25 minutos Acho que tá ótimo Provavelmente eles vão Andar bem mais rápido Até porque são 28 pessoas Antes no máximo Eu podia mandar Era 10 e todos eles educados Então Tudo bem Bem galera Seguinte A gente chegou num ponto Que eu já tava meio que Imaginando que ia acontecer Eu tô gastando todos os pontos Que tão entrando agora Em reprodução Por quê? Porque tá faltando mão de obra Aí você me pergunta Nossa Você vai aumentar a população É o que eu tô tentando Eu já estou fazendo Só que É Não vai dar pra aumentar O suficiente Tá? A gente tá aqui Com incríveis 5 nuggets desempregados Isso é um problema Porque A gente não tem gente Pra construir A gente não tem gente Pra fazer nada Então Dá pra ver o tanto De empate de construção Que eu tenho O que que eu vou fazer? Eu vou começar A desativar Indústrias Tá? Dá pra ver Claramente aqui Que a produção De gás Petróleo E pedra E madeira também Esses 4 recursos Tá assim Absurdo Tá? Tá ocupando metade Do meu estoque Basicamente Não tem porquê Eu ficar fazendo isso Não tem porquê Eu ficar segurando E não só isso Eu achei um negócio Bem interessante também Uma Relação Vocês podem ver Que depois que O combustível acabou Agora a gente tá Começando a produzir de novo Só que eu não tô conseguindo Ampliar a produção Porque não tem gente Pra construir Mas depois que o combustível Acabou A população começou a cair Por quê? Porque agora o povo Tá demorando tanto Pra ir pro trabalho Produzir as paradas E tudo mais Que não tá dando tempo Pra ter filho Doideira Provavelmente É isso que tá acontecendo Mesmo Então Eu vou tentar Aqui agora Além de continuar Mantendo os aliens longe Desativar aqui Algumas estruturas Essa aqui é uma das Que vai ser desativada Minas de pedra E afins Bora lá Nu Veio 7 aliens 7 Mas aqui ó Só aqui já foi 3 Entendeu? Só ali já foi 3 Cadê o resto? Aqui ó Mais um aqui Cadê o outro? Aqui mais um Já foi pro saco Cadê o outro? Ali na frente Ali ó Maravilha hein Pronto Caralho Foi muito rápido hein Ah o outro foi destruído Pelos mísseis ali ó Nem precisei de fazer nada E ainda sobrou ponto Bom demais Ó Só de eu ter mudado Algumas coisas ali Já tenho 17 Desempregados Tá melhorando Bem Desativei uma porrada De estrutura A reforma econômica Foi completa E com isso A gente tem 90 desempregados Tava mais Tava cento e pouco Mas alguns já foram Alojados aí Em algumas funções Como por exemplo Na própria parte militar Né Provavelmente agora A gente tem militares aí Nos nossos quartéis Cara Tá Tá tão grande as cidades Que tá difícil até De diferenciar Qual que é a minha cidade Qual que é a cidade Dos caras ali Né Dos vizinhos E dá pra ver né Na verdade Que a gente já tem Treinamento aqui Acontecendo já A gente tem helicópteros Mas eu vou falar Mano Essas bases são gigantescas Na verdade O máximo de bases Que eu posso ter No planeta De cada um Dos quatro tipos Inclusive o bombardeiro Eu ainda não tenho Porque eu não pesquisei Nitroglicerina Mas A gente pode ter quatro Tá Então Enfim Né Eu não vou investir mais nisso Eu preciso de dedicar Mão de obra Pra construção Como a gente tá agora Fazendo aqui E Agora eu vou pegar Pra continuar As reproduções Desenfreadas Dos nossos nuggies Porque realmente Tá Eu preciso mesmo Agora provavelmente A gente vai começar A ver também ali O estoque de várias coisas Caindo Eu sei que é um tanto Detalhe Eu acabei de pegar aqui A tecnologia Bom industrial Exatamente Essa tecnologia Libera a usina elétrica Aí eu pensei comigo Pô Essa usina elétrica Com certeza Ela vai ser Sei lá Queima carvão Queima petróleo Alguma coisa Que polui Né Porque ela não é o caminho Do Do sustenta Da sustentabilidade Ela é o caminho Né Da destruição Do planeta Só que não Eu estava errado Pra minha felicidade Na verdade Ela libera A usina nuclear Cara Exatamente Tá A usina nuclear Essa Que apesar de diminuir Muita felicidade E gastar uma quantidade Irrazoável de água Ela produz Mil De energia Só pra vocês terem noção Uma usina dessa Uma apenas Já consegue Fazer eu desativar Todas as outras usinas A gás Que eu tenho Diminuindo também A produção de gás O que diminui Poluição Não só na usina Mas também na produção De gás E cara Ela não produz poluição Ela não produz Nenhuma poluição É Óbvio Que eu vou fazer Tá Ninguém é bobo É óbvio Que eu vou construir ela Tá E provavelmente Ela vai ficar Num lugar bem Espaçoso Né Porque tipo É grande o bicho Tá É gigantesco Mas eu acho Que vai dar pra construir Ela aqui em cima Nessa parte aqui Deixa eu ver Aí Maravilha Vou dar certa prioridade Inclusive nisso daqui Será que os nuggets Vão começar a crescer Membros extras Isso poderia ser ótimo Pra produtividade É Eu espero Que não tenha Um acidente nuclear De verdade Eu só considero Usar nuclear Debaixo da nave Alien Segurança em primeiro lugar E Olha os aliens aí Vocês lutaram bem Mas tudo tem um fim Anteriormente Queríamos poupar O seu planeta Mas sua recusa Em cooperar Não nos deixou escolha Ah meu Deus Em breve Você se arrependerá De sua decisão Tola Porque nada Pode resistir A nós Será? Suas tecnologias Primitivas Não se comparam Ao que estamos Prestes a lançar Contra você Seja preparado Para enfrentar Nossa super arma Tá O que é isso Meu Deus Os caras me enviaram Um robô gigante É isso Ainda bem Que eu tenho um exército Mas eu não sei Se vai dar conta De peitar isso aí Não Tá Nossa Meu amigo Não Calma lá Calma Vamos com calma Tá Calma aí Deixa eu tentar Identificar onde ele Meu Deus do céu O bagulho é do tamanho De um planeta mesmo Tá Vamos lá Eu posso tacar raio nele Eu posso tacar um meteoro nele Eu acho que eu posso Né Tacar Ih Eu não posso não Mentira Calma lá então Deixa eu pausar o jogo aqui Nossa Ele tá destruindo tudo ali O que eu vou fazer é o seguinte Meu pato Eu vou fazer o seguinte Eu tô vendo que tem uns heredias Aqui Eu tô achando que esses heredias aí vão financiar o projeto pra defender o nosso planeta Tá Então eu já vou tentar pegar alguns aqui Ué Eu não posso pegar não Você tá de brincadeira Não Você só pode tá brincando comigo Eu não consigo pegar Eu não consigo fazer sacrifícios O jogo me fodeu O jogo me fodeu Ah Então eu vou ter que ir de raio Né O jogo não deixa eu fazer isso Ah Então tá bom Ah Vamos tacar raio até mandar parar né Ele infelizmente vai avançar um pouco Mas eu realmente não consigo Cara Pegar os nuggets no meio da rua aí E tacar no moedor de carne Como eu fazia antes né Deixa eu só ver se não tem como mesmo Ah Agora deu Mas esse cara aqui é fiel né E mano Eu tô ganhando pontos ali também né Calma aí Deixa eu continuar tacando uns raio aqui nesse garoto aqui Porque pelo jeito tá dando certo né E outra coisa O que que esse maluco tá fazendo Ele tá querendo destruir o planeta Ele tá atirando no chão Tipo ele tá fazendo aqui né Fogo e tal Mas sei lá No final das contas O que que esse cara tá querendo Tô tentando fazer Opa Ganhei mais pontos Ué o jogo tá me dando pontos Olha lá Tá subindo Ah então vai Tomando aí meu amigo Enquanto tiver ponto pra tacar em cima do C Você tá fudido Foi de base Ele chamava Cracker Ganha até uma conquista no jogo Ah muito fácil né galera Pô Muito fácil Esses alienígenas tão Achando que são quem Pra vir com um robozinho desse Pra cima de mim Não é possível Enfim Os gráficos indicam Que aparentemente A gente conseguiu aí Fazer as reservas Começarem a descer Né Dos recursos Pelo menos que eu queria Parar de produzir A gente continua com 87 desempregados E as construções agora Tão saindo tá Agora a gente conseguiu fazer Quase de tudo aqui já mano Inclusive a construção aqui Da usina nuclear Está rolando a todo vapor tá Ah deixa eu ver Se eu consigo encontrar ela aqui Primeiro né Meu amigo Que isso aqui tá muito grande Eu tô até ficando perdido Aqui ó Não Que isso aqui Eita Dá pra me reconstruir O robô dos alien Abalador de planeta Essa é uma antiga tecnologia Criada com o único propósito Extrair recursos dos planetas E subsequentemente destruí-los Ele é composto por Três componentes principais Que garantem seu funcionamento Sem eles É apenas um pedaço de metal Após a extração dos recursos Os planetas serão destruídos Devido a sua quase Invulnerável natureza Apenas uma quantidade limitada De componentes operacionais Foi desenvolvida No entanto Alguns deles ainda podem ser Encontrados espalhados Por diferentes planetas Esses componentes emitem Sinais que são visíveis Num mapa estelar Que eu ainda não tenho Encontrar os e extraí-los Pode contribuir para a restauração Desta poderosa máquina Ihhh Ihhh Será que tem como destruir o meu próprio planeta? Será que existe essa opção? Ó Foi eleito o cara da vacinação aí Ó Boa pergunta né velho Eu não sei o que eu vou fazer Com aquilo ali não Mas ok E seguinte Acabei de fazer aqui um pouquinho De sacrifício Para conseguir alguns pontos Porque eu desativei várias fábricas Tá Na verdade eu comecei a dar uma analisada Em literalmente todos os produtos Que eu estava tendo um acúmulo muito grande De recursos E desativei tudo Tá Inclusive envolvendo Refino de tábua Tijolo Produção de vidro Cimento Isso tudo jogou A poluição Que estava chegando a 5% Para 2.6% E além disso também Liberou um monte de gente Desempregado Que foi alocado em outros serviços Como por exemplo A gente pode começar A ver alguns carrinhos Começando na rua Porque agora a gente tem Muita gente produzindo combustível Tá Combustível é uma das prioridades aqui E Eu imagino pelo menos né Que as garagens Já estejam produzindo Carros Deixa eu ver se eu consigo Encontrar uma garagem Aqui Porra velho É muita coisa mano Meu Deus Eu nem sei onde tem garagem Mais aqui Jesus Aqui Aqui tem uma garagem Mas A gente ainda nem conseguiu Produzir combustível O suficiente Para começar uma produção Em massa mesmo De carro Ainda não tem Mas eu já vi Alguns caminhões andando Isso eu vi Mas é dos entregadores Provavelmente Tá Que eles fazem logística E tudo mais Inclusive falando Dos entregadores Eu tenho Bastante Gente Para entregar Coisa Eu fui dando Olhada de um por um Aqui E uma boa Parte da minha população Está ficando só por conta De logística Então eu acho que eu também Vou desligar algum deles Eu estou usando muito Desse menu aqui De construções Para ir desligando As paradas que eu quero Ajuda demais Inclusive meu time Acabou de retornar Ali Diga-se de passagem Mas antes Deixa eu só desativar Algumas estruturas De logística Aqui Porque cara Elas geram muito emprego Só que a gente já consegue Observar a quantidade De cabana De entregador Que eu não tenho Quando a gente Estava com a produção No máximo Um monte de indústria Né Obviamente eu precisava De muita gente Até porque a gente Era entregar a pé Ou então O carro antigo Agora não mais Eles são muito eficientes Na verdade Talvez deixando uns dois Aqui já está bom Tá Mas vamos lá então Pegar aqui na cabana Exploração aqui A nossa expedição Que vai me dar Aí um bocado de ponto E inclusive A gente vai poder pegar Mais algumas pesquisas Tá Vou pegar aqui Um engenharia genética Materiais de fogo Eu vou pegar Algumas coisas Um pouco mais tranquilo Aqui ó Produção de água Acho que todas as outras Aqui para trás Eu já peguei né E aqui na frente A gente vai pegar Engenharia genética Centro de clonagem Exatamente Acho que esse centro De clonagem Que vai ser interessante Para justamente A falta de mão de obra Que a gente está passando Mas Existe uma coisa Em específico Que eu tenho que comentar A gente chegou aqui Agora na época Espacial Era espacial E inclusive Ainda não ficou pronta A minha maldita usina nuclear Que eu estou tentando fazer Já tem um bom tempo Cara Ela está sendo levantada Aqui né Está faltando só um pouco De aço ali Para ser levantada mesmo E a gente tem esse aço Inclusive na reserva Mas o ponto principal Aqui é Vocês estão vendo Que tem esse robô Construtor Pois é Com pernas metálicas A caixa pode se mover Para um novo local Ou caber Um foguete De colonização Basicamente Esse cara Ao que tudo indica Ele vai conseguir fazer Logística e construção Eu não sei se vai dar Para me usar ele Em larga escala Na nossa economia Aqui Na nossa indústria Mas cara Quando eu vi isso daqui Eu falei Será que é aqui Então que está a solução Para a poluição Também para Falta de mão de obra Que agora é um dilema A gente está com falta de mão de obra Só que Para me ter mais gente Eu preciso de poluir mais Preciso de poluir mais comida Preciso de usar mais água Preciso de poluir mais energia Preciso de mais tudo Eu até consegui reduzir A poluição muito ali Está 1.2 Está bem controlado Mas meu amigo É aquele esquema A gente vai só Empurrar com a barriga Porque em algum momento Os gráficos estão deixando bem claro E a gente vai ter que voltar A atividade industrial Mas de qualquer forma É o seguinte Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Próximo episódio A gente vai ter esse problema Para resolver Estou com mil pontos Lotado Por causa dos heredes E eu vou construir Um bocado de floresta A minha meta Que agora vai ser Tentar preservar as florestas Coisa que Cara De certo modo A gente conseguiu Nesse episódio A gente encerrou Esse episódio Com a mesma porcentagem De madeira De floresta Que a gente tinha No início Basicamente A fauna não piorou Tá? Tá mais ou menos A mesma coisa Agora A questão do estoque De pedra Petróleo Gás E o resto Deu uma reduzida legal Mas nada muito crítico Então Acho que estamos treinando Um bom caminho Mas é isso Se vocês gostaram Por favor Não esqueça seu like Se inscreve no canal Para os seus amigos Também De mais heróis Valeu A próxima Tamo junto E fô E fô